Mostrar para a Cris, né, as fotos de como ela ficou, eu já vi fotinhos bem melhores também. Olha isso aqui, Cris, ó. Nossa, mãe, eu não sei. Nem parece a minha barriga, a minha teta, amor. A minha teta tá em pé. Tu quer ver as tuas costelas também, tá? Ficaram muito bonitas. Ai, que dobro, parecia.